Em Paris, um alto funcionário anunciou que a França vai analisar amostras relacionadas com a utilização de armas químicas recolhidas por dois jornalistas do diário Le Monde. A 13 de abril, o repórter Jean-Philippe Rémy e o fotógrafo Laurent van der Stock testemunharam que o exército sírio recorreu a armas químicas contra as forças rebeldes. Os enviados especiais do Le Monde foram testemunhas da utilização de explosivos químicos e dos seus efeitos nos combatentos na frente de Jobar, um bairro à saída de Damasco onde os rebeldes penetraram em janeiro. Os chefes das diplomacias americana e russa John Kerry e Sergey Lavrov, reunidos na capital francesa, declararam que Washington e Moscou estão contra o uso de armas químicas pelo regime sírio. Kerry e Lavrov reuniram-se com o homólogo francês Laurent Fabius para discutirem a situação na Síria. Laura Fabius para discutir com o homólogo francês.